Salvador renasceu, não dá pra esquecer, por isso a cidade, mais feliz de verdade, quer de novo você. Eita meu prefeito, esse é o cara, vem com nós, vem, 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 vem. Eu quero ver fazer, o que ele fez, por isso é neto, é neto, é neto, é neto, outra vez. Eu quero ver fazer, o que ele fez, por isso é neto, é neto, é neto, é neto, outra vez, voltou pra lá. Jogou, chegou e resolveu, me trabalhou, suou, mudou, valeu, povo cola com ele, segue com ele, fecha com ele. O que tu fala com ele, segue com ele, fecha com ele, favela, fala com ele, segue com ele, fecha com ele, cidade, fala com ele, segue com ele, fecha com ele. É o prefeito da gente, compara, é neto.